Acho que são... demônios. Uau, como é que você tem visto? Eu não faço a menor ideia. Você viu como eu pulei? O que ela tá fazendo? Acho que... correndo atrás da casa. Ponto! Parabéns, minhas gatinhas. Vocês são as escolhidas. Segundo a lenda, foram os colares que transformaram vocês em gatinhas. Nem queremos ser gatinhas. Focar e ronronar. Ruby Kitty. Esmeralda Kitty. Safira Kitty. Agora vocês três têm superpoderes felinos. Precisam controlar seus pensamentos. É o medo que faz de vocês, gatinhas. Como as escolhidas, vocês precisarão lutar contra demônios. Ainda há esperança. Ninguém vai me impedir. Vamos nessa. Os Kit Kats. Eu acho que o jogo meio que acabou. Hora das Kit Kats. Tchau. 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 Obrigado.